Salve, salve, galera da MB. Sejam bem-vindos a mais um Analytics Talk. Hoje a gente vai falando aqui nessa primeira temporada sobre analytics pelo mundo. E eu tenho o prazer de ter aqui a Ingrid, que já trabalhou com analytics muitos anos aqui no Brasil e está hoje também trabalhando com analytics na Holanda. Eu não vou falar muito não, vou deixar ela falar um pouquinho e ela se apresentar um pouquinho e também ela falar um pouco a trajetória de como ela chegou a trabalhar com analytics na Holanda. Seja bem-vindo, Ingrid. Oi, Gustavo. Tudo bom? E aí, pessoal? Bom, como o Gustavo falou, eu sou a Ingrid, trabalho com analytics aqui na Holanda. Eu comecei em 2012 trabalhando como web analyst na DP6, que é uma das maiores consultorias de marketing digital no Brasil. Uma das coisas que eu mais curtia de trabalhar com dados era a diferença que fazia o jeito que a gente apresentava os dados. Então eu percebia que era visualizar os dados, era pensar como que o jeito que eu visualizo os dados influencia a forma como a gente vai interpretar os dados, a forma como eu vou comunicar os dados para o meu cliente, para o meu chefe. E aí eu comecei a estudar isso, especializei nisso, comecei a escrever artigos sobre isso, comecei a dar palestras sobre visualização de dados. E foi através disso, dessa especialização, que eu acabei encontrando uma vaga para trabalhar com visualização de dados aqui na Holanda. Trabalho em Ansterdã, numa agência, na Denso. É uma das grandes agências, um dos grandes grupos de publicidade do mundo. E eu trabalho agora na área de dados da Denso. E aqui, acho que foi super legal, porque eu caí quase que de paraquedas aqui na Europa, bem na época que estava rolando o GDPR, aquela legislação geral de proteção de dados. Bem parecida com a que está rolando agora, vai entrar agora em vigor no Brasil, né? Agora em agosto. A gente está gravando isso no último dia de agosto. Já vai entrar em vigor a lei geral de proteção de dados aí do Brasil. E eu cheguei aqui, nossa, quase que dois meses antes do GDPR, né? Do GDPR. E foi super bacana, porque eu tinha esse background de dados e eu também tinha um background jurídico. Porque antes de trabalhar com dados, eu me formei em Direito. Então, foi super legal, porque casou direitinho as duas coisas. E eu servi... O meu trabalho ali era de tradutora. Eu traduzia para o pessoal técnico o que os advogados estavam falando, que tinha que ajustar lá nos dados. E eu traduzia o que o pessoal técnico estava orientando também, como é que a gente processava os dados, que tipo de dados que a gente pegava. Eu tinha que traduzir isso para o juridiquês, né? Para os advogados também entenderem que a gente estava fazendo a proteção de dados de acordo com o que estava na lei. Então, isso foi muito legal também. Acho que foi uma grande sorte do momento que eu me mandou aqui para a Europa. Casou muito bem ali de eu ter esse background duplo. Hoje em dia, eu estou trabalhando ainda mais com isso, né? Porque além da visualização de dados, eu sempre tive um pezinho nisso. E agora me certifiquei também com a certificação da Associação Internacional de Privacidade de Dados. E agora estou também reforçando isso lá na empresa. Está aí já uma breve explicação sobre o Ingrid. Você que está assistindo aqui essa nossa conversa, dependendo de onde você esteja nesse momento, eu não fico chateado que ela está em Amsterdã, não. A nossa ideia aqui é justamente a gente conversar com ela, de como ela chegou lá e entender como é que é o nosso dia-a-dia aqui, o dia-a-dia de lá, a gente fazer essa ponte, ainda mais que ela já teve essa experiência de trabalhar aqui, né? Então, essa é a parte legal. E aí, Ingrid, eu tenho feito essa pergunta para todo mundo, né? Essa pauta aqui da nossa primeira temporada, ela é igual para todo mundo? Justamente para a gente entender as diferenças de analytics pelo mundo, né? A gente já entrevistou o Igor da Irlanda, já entrevistou a Lizane, que teve experiência em Portugal. E hoje, na Alemanha, em Leipzig, e agora com você. E aqui no Brasil, é muito engraçado, né? Porque a gente vai conversar com brasileiro. Qualquer coisa que você conversa, você fala assim, não, porque agora a gente está começando a mensurar apps aqui no Brasil. Porque lá na Gringa, a galera já faz isso há muito tempo. Brasileiro tem muito esse complexo, assim. E quando a gente fala de dados, quando a gente fala de analytics, aí que é a coisa mais engraçada do mundo. E aí, o brasileiro acha que é o Minority Report, né? Vai arrastando daqui para lá e sai a bolinha com a resposta do que vai fazer. Acho que é um trabalho de outro mundo. É todo mundo em pé, com touchscreen na tela, clicando aqui, né? E a gente sabe que não é, não é nem assim. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é o seu dia a dia de trabalho aí. Justamente, você ainda trabalha na parte Data Visualization, Storytelling com dados, né? Essa parte legal. Quer que você explicasse como é que é um pouco do seu dia a dia aí. E como você já teve experiência no Brasil, que você trocasse comigo aqui sobre qual a diferença, né? Entre a sua experiência aí, hoje, que você vivencia, com o que você sentiu quando você saiu daqui para ir para a Holanda. Bom, acho que o dia a dia, na verdade, é bem parecido com um dia a dia de agência, um dia a dia de consultoria de dados no Brasil. A gente precisa ter os mesmos tipos de requisitos ali do cliente, os mesmos tipos de informações para poder coletar os dados. Precisa lidar com um cliente chato, precisa lidar com um cliente complicado também, sabe? Tem, claro, os clientes legais. Tem muito cliente interessante aqui, por eu estar mais próxima de contas globais. Então, além de eu trabalhar numa agência que é multinacional, a gente está perto da sede europeia deles, que em geral fica ou em Dublin, né? Na Irlanda, ou fica no Reino Unido. Então, a maioria das empresas de tecnologia tem sede ou em Londres ou em Dublin, né? Isso facilita bastante, porque a gente acaba pegando muito o projeto global, então, que envolve vários países, ou então projetos, pelo menos, regionais aqui da Europa. Isso é super interessante. Mas, olha, tem algumas diferenças, sim, entre trabalhar aqui e trabalhar no Brasil. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção realmente foi a adoção de ferramentas avançadas. Então, eu lembro que na época que eu saí do Brasil, estavam rolando lá os primeiros casos de adoção de DMP, sabe? Então, as empresas estavam apresentando os primeiros cases de adoção de DMP. Blue Kai, com a Oracle indo para o Brasil e outras DMPs surgindo. E aí, quando eu cheguei aqui, nem se instalava, assim. DMP era dado como, sabe? Você já tem. É óbvio que você já tem a DMP instalada, entendeu? E aí, eu percebi que realmente tinha uma disparidade ali nessa adoção das ferramentas, né? Outra coisa que eu reparei é a separação entre tech e analytics, mas isso eu acho que é uma tendência geral, assim, do mercado. Eu acho que no Brasil ainda estava bem separadinho, assim, tipo, ó, esse pessoal aqui é técnico, esse pessoal aqui faz análise e a tendência é isso se misturar mais. E aqui eu percebi que a separação era diferente. Isso é bacana e eu vou te fazer depois uma pergunta especificamente sobre isso, desse tema, porque aqui no Brasil a gente ainda vê essa diferença. Então, eu acho que vou fazer depois, deixa esse daí, esse pedacinho, para a gente falar daqui a pouco. Então, eu vou te fazer uma pergunta específica sobre isso. Eu acho que tem também uma separação de como as empresas são estruturadas. Então, é claro que não são todas as empresas daqui que vão ser estruturadas como a minha. Mas lá a gente tem, por exemplo, tinha uma separação que era o time de data management e visualization e o time de web analytics. E aí o time de web analytics, eles faziam tanto a implementação quanto as análises. Não tinha uma separação ali de um faz implementação, outro faz análise. E, ao mesmo tempo, tinha um time que era dedicado ao gerenciamento dos dados, né? Ali de colocar num Google Cloud Platform, fazer toda a parte de banco de dados e fazer a visualização dos dados. Então, e aí esse time, ele atendia não só a web analytics, mas como atendia a market research, outros times de mídia da agência, com funções um pouco diferentes. Então, claro, todo mundo faz um pouquinho ali, mexe um pouquinho com a base de dados, todo mundo mexe um pouquinho com visualizações de dados, mas para projetos maiores era esse time que entrega. Então, eu acho que tem uma mistura um pouco maior entre técnico e analítico aqui. E aí uma terceira diferença que eu colocaria, que eu consigo me lembrar, é entre generalistas e especialistas. Estava papiando esses dias com um colega aí do Brasil, que está também querendo trabalhar fora, e só que ele vê que fora, principalmente aqui na Europa, mas também nos Estados Unidos, você acha muita vaga para especialista. E ele é um profissional mais generalista, que é o que eu acho que a gente tem bastante no Brasil, até porque, e é engraçado isso, né? Porque apesar de você ter a separação de técnico e analítico, você tem profissionais mais generalistas, né? Olha que doido! E aí acaba, às vezes, sendo difícil para alguém que está no Brasil e está querendo trabalhar fora, encontrar emprego, porque você tem esse perfil e, às vezes, não tem uma especialidade que vai se destacar para as vagas aqui de fora, né? Que eu acho que foi uma vantagem de eu ter me enfiado a fazer coisa de visualização de dados. Nem tem tanta vaga, sim, em visualização de dados, mas foi a especialização que, para mim, foi a porta de entrada para conseguir uma vaga fora. E aí, aqui, realmente, eu vejo que tem bastante vaga que é para o pessoal mais especializado. Mas tem muitas semelhanças também, eu acho, entre o trabalho com analíticos no Brasil e aqui. Então, as ferramentas básicas são as mesmas. Já, já, já eu te pergunto. Já, já, a gente vai bater só sobre ferramenta aqui. É. Porque eu falo isso para todo mundo. Se eu fizer uma entrevista com alguém de fora do Brasil e não perguntar as ferramentas, eu acho que quem está aqui no Brasil me mata. Porque a galera é tão fã de ferramenta que quer saber tudo, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que, muitas vezes, se utiliza um zilhão de ferramentas, mas quando você fala assim, e você já fez isso nela? Não! Ou seja, o generalista volta, né? Você usa uma porrada de ferramenta no modo básico dela, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma semelhança, assim, quais são o tipo de ferramentas e quais que a gente usa. Acho que alguns desafios de criar uma cultura de dados também são os mesmos, sabe? Coisa que a gente, meu, batia a cabeça, assim, no Brasil para construir junto com o cliente, em ser mais data-driven. Putz, aqui tem tantos desafios que eu achava que já estavam superados, mas eu estava no dedo, sabe? Sacanagem! Sacanagem! De, cara, não ter governança de dados legal, sabe? Mesmo essa questão de proteção de dados, agora que eu tenho me especializado mais, e assim, tem muita empresa que ainda está perdida, e já faz dois anos que começou o DPR, e tem muita empresa que está rodando que nem barata tonta, sabe? Não tem os negócios direitinho. Então, essa crescente dessa... Até essa proteção de dados pessoais, eu acho que é algo semelhante, porque é um assunto que já está muito forte aqui, e que está crescendo no Brasil. Então, eu vejo isso também como uma semelhança. Pô, bastante coisa, vô. A Ingrid já deu uns spoilerzinhos ali, que a gente vai debater já, já. E você que está aí, que está curtindo esse papo aqui com a Ingrid, o restante desse papo todo aí, ferramenta, diferença do dia a dia, o profissional lá fora, isso tudo é exclusivo dos assinantes lá, do Metricasals Prime. Então, se você ainda não é assinante, corre lá e assina, porque o restante só está lá.